Você sonhou com salada de pepino? Ele é um sonho bastante positivo, inclusive eu tenho uma playlist Sonhos com Pepinos, vou deixar aqui no card deste vídeo, dê uma olhada porque pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Se a sua salada de pepino lá no sonho acabou tudo bem, então você está desdobrando algo muito favoravelmente. Se você sonhar que você está cortando os pepinos para fazer a salada, então você está fazendo a devida utilização do seu poder de participação, você está cumprindo com a sua parte em algum projeto que diz respeito a mais pessoas. Você tem poder, você tem aptidão e está usando. É por isso que a faca aparece na sua mão e a faca representa o seu poder. E quando você corta o pepino e está cortando tudo certinho, está tudo bem, então quer dizer que você está utilizando o seu poder adequadamente na parte que ele diz respeito. Se você sonhar que come a salada de pepino, agradavelmente ela é boa, então você na vida desperta, está se alegrando, você está se deleitando com bons resultados. E muito provavelmente resultados voltados para a área mercantil. O sonho com pepino ele é bom, mas precisa acabar tudo bem. Se deu problema na salada, então ele está falando da sua inaptidão para participar de algo. Porque o pepino ele é um alimento que geralmente ele é preparado para mais pessoas. Ele é muito comum em festividades, em comemorações, em churrascos. Então provavelmente o que você está fazendo na sua vida desperta diz respeito a pelo menos mais uma pessoa. Mas provavelmente diz respeito a mais pessoas ainda. Mas no mínimo há mais uma, isso é indiscutível. Então se você sonhar que está temperando a salada ali de pepino e está indo tudo bem, então você está utilizando o seu conhecimento, o seu potencial, tudo aquilo que você tem de bagagem acerca de experiência e conhecimento para formosear algo que você precisa entregar para as outras pessoas. De repente seja um projeto, um trabalho, de repente seja um relatório, uma opinião sua. Agora, havendo problemas com a salada, o resultado não é tão legal não. O enunciado já passa a ser negativo. Se havia alguma coisa de errado, você botou sal demais, você se esqueceu do sal, você botou azeite demais, alguma coisa deu errado na salada, alguma coisa precisa ser revisto, é naquilo que você julga que são as suas competências, as suas habilidades, o seu conhecimento. Alguma coisa você precisa ver nesse sentido para continuar a fazer aquilo que estava fazendo. Por que você faz salada de pepino no sonho? Porque as pessoas confiam em você. Então o esperado é que não venha a haver problemas com a salada. Mas se figurou problema na salada, então pare aquele projeto, pare aquilo que você está pensando, porque você não está sendo eficiente da forma como está conduzindo. É melhor parar e ver o que não está funcionando antes de continuar. Empresado internauta. Agora, comer o pepino agradavelmente é muito bom. Comer com outras pessoas também é muito bom. Comprar pepino, ver o pepino em conserva também é muito positivo. O pepino em conserva, ele enuncia reuniões agradáveis, reuniões produtivas. Empresado internauta, eu tenho muitas outras playlists aqui no meu canal também. Eu tenho playlists com frutas e verduras, eu tenho com alimentos e bebidas, eu tenho muito material aqui que pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Compartilhe os meus vídeos também, porque quem compartilha, compartilhe o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, significa que você, vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho eu faço com muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos.